Senhor presidente, membros da mesa diretora, colegas vereadoras, colegas vereadores, colaboradores da casa, todos que nos acompanham, uma boa noite. Começo minha fala aqui contando um pouco da experiência de estar indo ao Colégio IAC, na sexta-feira, onde estive conversando com os alunos do quarto ano. Agradeço ao convite das professoras Francine e Priscila, à manentadora Eloá Josivaldo, todos os colaboradores do colégio. É uma satisfação para o vereador conseguir levar um pouco do trabalho aqui desta casa para o colégio, passar um pouco dos três poderes, explicar as tarefas do vereador, indicação, requerimentos, moções, projetos de lei, e ver que a garotada está empenhada em política, em saber aprender um pouco mais sobre o nosso trabalho. E é lá na base que a gente tem que começar esses ensinamentos para politizar as pessoas a escolherem bem os seus representantes e a gente não ter depois mais escolhas. Obrigado pelo convite, a todos lá do colégio. A garotada estava afiada, com perguntas muito bacanas, inteligentes, sobre plano diretor, sobre outros assuntos relevantes em nossa cidade. Agradecer o convite e dizer que estou sempre disponível para todas as escolas aqui na nossa cidade e todos que quiserem falar sobre a boa política. Agradecer também ao Executivo pela troca de iluminação ali na Praça Arcângelo Forte, ali próximo ao colégio. Agradecer ao Felipe Rosignelli, secretário, ao Ricardo, secretário também, os dois empenhados ali em resolver o mais rápido possível essa troca de iluminação. Os moradores ali próximos estavam pedindo, teve um roubo ali também. Então, agora está mais seguro aquele ponto na nossa cidade. Falar um pouco do projeto de lei meu aprovado na semana passada, PL4 de 2022. Agradecer a todos os vereadores pelo voto favorável. Agora, assim que o prefeito decretar, a gente vai ter a política municipal de combate aos maus-tratos contra cães e gatos aqui em nossa cidade. É um projeto de lei que vem para dar força aos agentes sanitários municipais, onde eles podem aplicar multas imediatamente, assim que constatar o caso, ou a partir de 7, 15, 30 dias, são esses prazos. Há toda forma de maus-tratos que a gente descreve no projeto de lei. É uma multa de 100 unidades fiscais municipais, equivalentes a R$ 298. É uma forma de conscientizar as pessoas sobre a causa animal, sobre como cuidar do seu animal, ter uma empatia com o seu animal de estimação. Agradeço a todos pela votação favorável. Espero que o Executivo coloque em prática o mais rápido possível esse projeto de lei, que vai facilitar o trabalho de todos ali no CCZ. Também hoje a gente vai para a segunda votação da lei complementar, que altera o projeto de lei sobre fogos de artifícios aqui em nossa cidade. Era uma lei que proibia, mas não se tinha uma punição. Quando a gente não tem punição, ao meu ver, é uma lei que acaba sendo vazia. Com a punição, a gente consegue conscientizar mais ainda as pessoas. Então, peço novamente o voto de todos para que essa lei seja aprovada e que se junte a outra lei, a Lei 4, de 2022, e a gente consiga fazer um trabalho bacana na causa animal. Parabenizar os vereadores Sandro e Odésio, pela conquista lá do posto de saúde. É uma benéfica muito boa aqui para a nossa cidade, um bairro que necessita muito. E parabenizar também o Executivo pela conquista desses dois postos, que vêm aí para ajudar a população nossa, São João, Caraça, Castelane. Esses dois postos vêm a somar muito. É uma contrapartida do município de mais de R$ 700 mil. É bom saber que o Executivo está trabalhando certo com o dinheiro nosso, aqui da nossa cidade, e vem fazendo melhorias para toda a população. No mais é só, senhor presidente. Agradeço. Uma ótima semana a todos. Agradeço. 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 Agradeço.